Ele tem a alegria inocente de uma criança, sorri o tempo todo, até nessa foto a caminho do hospital. Paulo é o nome desse anjinho de 3 anos, que parece ter vindo ao mundo para ensinar sobre luta e superação. A família dele precisou aprender a como cuidar do pequeno e tem feito isso muito bem. Olha a festinha de aniversário que ele ganhou recentemente. Teve bolo, docinho, decoração, fotos com a família, como toda criança merece. Parece que ele estava esperando, porque foi pouco antes do menino ter que voltar para o hospital por causa de uma parada respiratória. Essa é a caminha do Paulo, que está vazia, porque ele foi internado no domingo. Mais uma vez o Paulo foi para a UTI. Essa criança enfrenta uma luta muito grande desde que nasceu. E a mãe dele, que cuida de tudo, que tem, assim, a gente vê pelo quarto aqui, um cuidado muito grande com ele, né, Débora? Porque, apesar da situação dele, a vida dele ser em cima dessa cama, você quer proporcionar o máximo de conforto e de qualidade de vida para ele. Só que é muito difícil, né? É, muito difícil. A gente luta muito pela vida dele. O Paulo vive mais dentro de hospital, devido ao problema dele, que vem só se agravando. A cada dia mais vem se agravando. Hoje o Paulo é dependente de O2, necessita de um aparelho BIPAP. Ele se alimenta por dieta, né, ele tem uma sonda. Aí ele precisa de dieta especial, é muito cara a dieta dele. Então a vida nossa é essa, a correria é essa. Aos quatro meses, o Paulo teve a primeira crise epilética. Os médicos disseram para Débora que ele tem síndrome de West, porque passou da hora de nascer e não recebeu atendimento em UTI. Desde então tem sido uma luta. Ele tem crises de epilepsia constantes e precisa ser internado quase todo mês. Para comprar a cama e o oxigênio para o menino respirar, a família conseguiu doação. Mas ele precisa de muita coisa ainda. Eu precisaria muito da alimentação dele, que é o Fortini, o Mil Nutri. É uma alimentação muito cara. Ele se alimenta também com muscilom, né, a gente faz um mingauzinho de muscilom para ele. Ele necessita de fraldas geriátricas, tamanho juvenil. Ele precisa de sonda de aspiração, luva estéreo, frasco para dieta. Tudo isso a gente precisa. Para o Paulo voltar para casa, a família tem que conseguir um ventilador mecânico. É um equipamento caro que ajuda na respiração da criança. Eles não têm dinheiro para comprar. O plano de saúde se nega a fornecer. E a mãe, que só quer ter o filho por perto para cuidar, pede ajuda. Para a gente ter essa assistência, a gente teria que morar em Goiânia. E a gente não tem condições de pagar aluguel, porque a casa é própria. E aí a gente já tem o gasto com ele, é muito grande. A energia dele é R$ 400 por mês, que ele tem uma mini UTI em casa, né? Ele tem vários aparelhos em casa. Então a gente não consegue se mudar daqui para Goiânia. O que vai acontecer, Débora, se ele voltar do hospital e não tiver esse ventilador aqui para ele? Com menos de cinco dias, ele voltará para o hospital novamente. Porque ele precisa desse aparelho BIPAP para ajudar ele a respirar. Para expandir o pulmão dele, porque a musculatura do pulmão dele já está bem fraca. Aí ele precisa desse aparelho para ajudar ele a respirar. Seu coração de mãe, quando você pensa nele? Dói. Dói bastante, porque é um amor, né? Que a gente tem. É um filho que a gente carrega, é um filho que a gente ama. O amor aumenta, porque apesar de tudo, ele é um exemplo de vida para a gente. Ele é um exemplo de superação. É o que eu falo para o meu esposo. Muitos reclamam da vida que tem, mas não sabem a dificuldade que é viver em cima de uma cama, dependendo de uma pessoa para cuidar de você 24 horas, dependendo de uma pessoa para se alimentar, para tomar uma água. É muito difícil. Dói bastante. Dói bastante. Dói bastante. Dói bastante. U